Salve galera, Douglas Panetinará com mais um vídeo aqui para o canal de Life After. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui como que faz para você estar evoluindo aí a sua profissão no jogo, beleza? Então se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? Se você estiver precisando de uma camp, de um clã para poder estar entrando, link na descrição do grupo do WhatsApp para você poder estar entrando na camp brasileira, que é a maior camp brasileira do novo servidor, beleza? Tamo junto, grande salve para o Vini, que é o líder. E para você poder estar evoluindo aí, se você já estiver na camp, você vai vir aqui na prefeitura. Vamos entrar aqui que eu vou mostrar para vocês. Você vai falar aqui com a Jéssica, beleza? Vou mostrar também como é que faz para estar encontrando ela lá na Roupa 101. Está vendo essa personagem aqui, a Jéssica? Você vai falar com ela. Tem vídeo no canal ensinando já como é que faz para você estar escolhendo a sua profissão e tudo mais. Todas as skills mostrando. Então assiste, está na descrição e a playlist completa, beleza? A gente vai colocar aqui na primeira opção, certo? Promover a profissão. Pode ver que eu estou com a profissão de Logger. Foi a que eu escolhi e ela vai precisar ali, ó, do, mano, bastante ouro e bastante skill points também. Eu vou evoluir agora para uma anora de level 3. Vou colocar aqui, ó. Pronto, agora a gente já evoluiu. Para poder estar evoluindo agora para a level 4, vai precisar estar ajudando 50k de ouro aí, certo? Vendendo bastante coisas aí. E o level ali de Getter está precisando de 48, tá? Então, ó, já foi liberado aqui novas skills para a gente poder estar utilizando. Vou colocar aqui agora. A gente vai no menu do personagem, tá? Pode ver que eu estou com o Logger 2. Agora vou selecionar aqui, ó. Eu vou colocar aqui a skin que eu acabei de ganhar, beleza? Certo? Vamos gerar ela aqui agora. E a gente já está utilizando, beleza? Muito bom mesmo aqui esses recursos. Agora vamos estar utilizando aqui, galera. Vou mostrar para vocês aonde que a gente vai lá. Deixa eu colocar aqui minhas informações. Beleza, fechar aqui. Espera, opa, fecha. As habilidades aqui, ó. Vamos clicar em habilidades. Certo? A gente já tem algumas aqui para poder estar evoluindo. Logger 2. Aqui é onde a gente evolui. Deixa eu evoluir um pouquinho aqui. Essa aqui vai dar... Opa! Vou colocar isso aqui só para a gente já ativar o buff dela, certo? Então, está aqui. Tem vídeo também no canal explicando certinho como é que faz e como que funciona cada uma dessas aqui, certo? Ganhamos aqui um benefício. Vamos ver. Benefício, benefício para comprar. Eu não quero comprar não, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá para a Hope 101 para mostrar para vocês aonde encontrar a Jéssica. Galera, foi mal aí, mano. Eu estou um pouco parado com o Life After. Os outros jogos também aí. Porque não sei se você está observando. O meu jogo está dando muito lag, tá? Isso é qualquer jogo, mano. Que está dando lag aqui. Porque o meu celular já não está aguentando mais aqui. Já vai fazer três anos que eu estou com ele. Eu estou precisando trocar esse celular o quanto antes, beleza? E quando eu pegar um celular aí, pelo menos seis de RAM, eu vou voltar até fazer lives aí. Link da Twitch, tá? Canal da Twitch aí para você poder estar assistindo as lives lá, certo? Agora vamos aqui na Hope 101, certo? Eu vou mostrar para vocês onde a gente encontra esse personagem lá também, beleza? Então vamos lá, se bora. Chegando aqui na Hope, a gente vai seguir direto aqui, ó. Cadê? Opa. Nossa. É a lagadeira do Jéssica aqui, viu? Que é muita gente, cara. O celular é 5 RAM fraca. Tá sofrendo. Eu, pelo menos, estou sofrendo aqui. Então vamos lá. Se o personagem não voltar para trás. Tá vendo? Essa primeira portinha que a gente vai entrar, certo? Tem a BID ali, né? A gente vai... Opa. Opa. A gente vai subir aqui a escadinha. Nossa, velho. É uma lagação danada, viu? A gente vai vir até aqui, ó. Cadê ela? Cadê ela? Aqui onde a Jéssica se encontra, tá? Aí dá para você conversar aqui e fazer aquele mesmo procedimento. Só que aqui na Hope 101, beleza? Então, deixa eu ver essa caixa aqui. Vamos pegar. Opa. A Lute. Vamos pegar a Lutezinha. Oh, garoto. Muito bom. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. Bem rapidinho aí. Eu vou trazer vídeos aí com mais frequências. Mas eu parei mesmo realmente por conta desse problema aqui, tá? Que o jogo fica travando bastante. Aí é chato de fazer live e tudo mais desse jeito aqui. Quando eu melhorar aí, tiver com um aparelho melhor. Eu pretendo fazer até lives, tá? Sendo que lives desse jogo aqui, eu acredito que seja bem interessante quando eu tiver com computadora, né, galera? Mas tamo junto. Se gostou do vídeo aí, se inscreva. Marque as notificações também para você não perder nenhuma novidade. E deixe seu like aí também para esse vídeo chegar a mais pessoas, beleza? Um grande abraço e fui!